Um rei determinado a recuperar relíquias de Jesus. Obcecado pela ideia de justiça pregada pelo mestre de Nazaré. Considerado um santo ainda em vida, mesmo tendo tido uma certa dose de crueldade. Uma das canonizações mais rápidas da história da igreja. Então, você já sabe de que rei eu estou falando? Ou será que eu deveria dizer de que santo? Bom, deixa eu dar uma dica. É ele quem está representado nessa escultura que tem no alto dessa igreja aqui na França. E se você reparar bem, ele está carregando a coroa de espinhos de Jesus. Eu estou aqui em Fontainebleau, a 60 quilômetros de Paris, na França, para contar a história do rei Luiz IX, também conhecido como São Luís. Tornou-se rei aos 12 anos, durante a Idade Média, em 1226. Governou a França por mais de 40 anos. Fez mudanças históricas no reino, mudanças que marcaram o mundo. Mas nada lhe custou tanto trabalho como trazer para cá a coroa de espinhos de Jesus. Durante seu reinado cristão, o rei Luiz IX comandou a Sétima Cruzada, querendo retomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. E ele foi também, pessoalmente, a Jerusalém, negociar a compra de relíquias, especialmente a coroa de espinhos de Jesus. Uma negociação dificílima com o imperador Balduíno II. Dois anos de idas e vindas. Luiz IX queria ser visto como o maior monarca do mundo católico e, para isso, gastou metade de todo o dinheiro que seu reino arrecadava ao longo de um ano. Comprou 22 relíquias. Entre elas, alguns fragmentos da Santa Cruz de Jesus. Mas, bem, outros reis europeus também tinham fragmentos da cruz. O que só Luiz IX conseguiu, de muito raro, foi aquilo que o imperador Balduíno dizia ser a verdadeira coroa de espinhos de Jesus Cristo. Foi então que Pilatos levou Jesus e mandou que o flagelassem. E os soldados, tendo entretecido uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele e puseram-lhe à volta uma capa de púrpura. E aproximavam-se dele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. A descrição que aparece no capítulo 19 do Evangelho de João mostra que a coroação de Jesus foi, acima de tudo, uma sessão de tortura. Os romanos não tiveram piedade alguma do mestre de Nazaré. Pelo contrário, e dizer que Pilatos lavou as mãos? Bem, ele pode até ter lavado as mãos, mas elas continuam sujas. Pilatos mandou machucarem Jesus o quanto pôde. Debochou dele com a inscrição Jesus Nazareno, rei dos judeus, escrita em três línguas no alto da cruz. E ainda mandou colocar a coroa para que ele fosse ridicularizado e torturado ao mesmo tempo. É curioso que um rei que era justo em quase tudo o que fazia quisesse ter aqui em seu reino o instrumento de tortura usado pelos romanos para machucar Jesus. Mas a gente sabe que Luís IX queria ter uma relíquia de primeiro grau, algo que é muito sagrado para todo cristão. Algo que esteve em contato com o corpo de Jesus Cristo. Nesse caso, mais especificamente, com o sangue sagrado de Jesus no dia de sua crucificação. Mas ao mesmo tempo a gente pode entender como um ato simbólico, porque Luís IX mandaria diminuir drasticamente a tortura que ainda acontecia aqui na França com muita frequência. E na realidade, de posse do instrumento de tortura usado pelos romanos para matar Jesus, talvez o rei quisesse dizer também, chega de tortura. Luís, também conhecido como O Mediador, governou a França por mais de 40 anos e fez de seu reino praticamente um ato religioso. Esteve desde o primeiro dia inspirado pelos valores do cristianismo, acreditando que os poderes espirituais e políticos podem ser encarnados por um único homem. E por olhar para o mundo como um cristão, Luís IX procurou ser também o rei justo, no sentido mais amplo da palavra justiça. Em plena Idade Média, tempo de muita crueldade, quando os nobres tinham direito a tudo e a plebe ficava com quase nada, o rei Luís decidiu atenuar os excessos cometidos pelo regime feudal em nome do bem comum. Quis ser também juiz. E assim, transformou a França numa monarquia moderna, não mais baseada apenas nas relações pessoais do rei com seus súditos, transformando o rei num chefe de Estado que lidava com as questões do reino de maneira sensata. O rei Luís IX tinha um senso de justiça muito apurado e fez grandes modificações nos tribunais franceses. Inclusive, ele implementou conceitos jurídicos que duram até o nosso tempo. Criou uma quarentena para evitar guerras. Ou seja, qualquer conflito entre dois vilarejos ou duas famílias, o que fosse, tinha que esperar 40 dias antes de ser discutido. Era uma forma de forçar as pessoas envolvidas na disputa a refletir melhor e, quem sabe, encontrar formas pacíficas e justas de resolver aqueles conflitos. Ainda no século XIII, Luís IX determinou que qualquer pessoa acusada de um crime deveria, antes de tudo, ser considerada inocente. Esse conceito levaria a um outro, também usado até hoje. A ideia de que o ônus da prova cabe a quem acusa. Para a gente ter uma ideia de como isso era inovador, só em 1948, a presunção de inocência passou a ser um direito fundamental do ser humano, reconhecido pelos países que integram as Nações Unidas. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é válida até hoje, o artigo 11 determina Luís IX decidiu também proibir uma prática jurídica que existia até então, conhecida de modo absurdo como julgamento de Deus. Um processo religioso em que os réus eram submetidos a uma prova, também chamada ordália, prova dolorosa e muitas vezes mortal, durante a qual se decidia se Deus considerava aquela pessoa inocente ou culpada. É isso mesmo, se alguém passava na prova era porque Deus queria que a pessoa fosse libertada. E se ela não passasse, bem, aí era uma terrível condenação. Foi desses julgamentos de Deus, que não tinham nada de divinos, que surgiu a expressão prova de fogo. Você já está entendendo. Nos julgamentos do tipo prova de fogo, o réu era colocado na fogueira para que os julgadores descobrissem se ele era culpado ou inocente. Mas é claro que o mais comum era ninguém sobreviver à maldita prova. O rei Luís IX determinou o fim das provas de fogo. E existia ainda uma outra ordália que deu origem à expressão botar a mão no fogo. Agora que você já conhece a história, você botaria a mão no fogo por alguém? Pela ordália do ferro em brasa, o réu carregava uma barra de ferro incandescente por nove passos. Depois disso, a mão era enfaixada numa bolsa de couro lacrada pelo juiz. Para saber se o acusado era culpado ou inocente, analisava-se a ferida. Se a pessoa que tinha colocado a mão no fogo, no ferro em brasa, ficasse com uma ferida considerada bonita, ela era inocente. Se a ferida fosse feia, ela era culpada. A gente, quando diz que bota a mão no fogo por alguém, é porque a gente confia nessa pessoa, né? Pois bem, o rei Luís IX não queria nada disso. Mandou acabar com todo tipo de ordália. Apesar da grande preocupação que ele tinha com a justiça, hoje com o privilégio que o distanciamento histórico nos dá para olhar para o reinado de Luís IX, é impossível fechar os olhos para as injustiças que ele cometeu. E quase todas foram contra os judeus. Naquele tempo, havia um rancor muito grande entre os cristãos pela acusação de que foram os judeus que mandaram matar Jesus. E eu sempre vi uma incoerência nisso. Eu me pergunto, mas Jesus, os apóstolos, os discípulos todos, aqueles que seguiram Jesus, não eram todos judeus? Mas a realidade é que o ódio persistiu e mais de um milênio depois, o rei Luís IX mandou perseguir os judeus aqui na França. Uma das decisões mais terríveis de Luís IX foi a ordem para que os judeus fossem convertidos ao cristianismo à força. E para isso ele tomou diversas medidas. Entre elas, mandou queimar o Talmud, o livro de anotações rabínicas tão importante na tradição judaica. E forçou os judeus a usarem uma rouelle, ou um pequeno círculo, um pedaço de tecido que era pregado nas roupas dos judeus para que eles fossem reconhecidos e discriminados pelas ruas da França. Lamentavelmente, é uma prática parecida que foi usada séculos mais tarde pelos nazistas quando eles forçaram os judeus a usarem estrelas de Davi pregadas à roupa. Quando eles picharam as lojas, quando eles destruíram tudo, quando eles quiseram marcar os judeus para que eles fossem discriminados. É um preconceito absurdo que hoje, inclusive, levaria muita gente a questionar a santidade do rei Luís. Mas eram outros tempos. E é inegável que uma questão central na vida do rei Luís IX eram os acontecimentos que marcaram os últimos dias de Jesus. Não por acaso, diante das dificuldades que os cristãos enfrentavam lá na Terra Santa, ele sentiu um chamado. Decidiu liderar mais de 30 mil cavaleiros, deixar a sua França para ir à Terra Santa, reconquistar os territórios que um dia pertenceram aos cristãos, onde havia acontecido a história de Jesus. E aí o rei Luís liderou cavaleiros hospitalários, cavaleiros templários, seu exército, e foi acompanhado de outros reis com seus cavaleiros da Europa. E foi para Jerusalém fazer a sétima cruzada. A cruzada sob a liderança de Luís IX começou pelo Egito e ficou muito perto de conquistar o Cairo. Mas uma enchente do Rio Nilo atrapalhou os planos. Os muçulmanos tomaram as provisões dos cruzados e eles enfrentaram fome e doenças graves. Luís IX resolveu recuar, foi preso e só conseguiu ser libertado depois de pagar 800 mil peças de ouro. Finalmente chegou à Terra Santa e lá ficou por quatro anos. Foi nesse tempo que ele negociou a compra da coroa de espinhos e das outras relíquias de Jesus. Voltou em 1254 depois de recuperar prisioneiros, mas sem reconquistar Jerusalém que continuava com os muçulmanos. Depois de se recuperar de uma doença grave aqui na França, o rei Luís IX recuperou suas forças e decidiu sair mais uma vez em missão. Partiu na oitava cruzada. Ele só não sabia que jamais voltaria aqui para a França. Essa pintura que está em destaque aqui na igreja de São Luís em Fontainebleau mostra a morte do rei. É interessante a gente perceber que ele não está na França nem em nenhum dos castelos onde se esperaria que acontecesse a morte de um rei. O rei Luís está no leito de morte na Tunísia, onde de fato ele morreu durante a oitava cruzada. A gente pode ver em volta dele muitos cavaleiros, inclusive os cruzados que o acompanhavam, claro, hospitalários e templários acompanhando a morte do rei. E é interessante a gente ver que ele está cercado de pessoas amadas. Mas o cenário é claramente um campo de batalha, o rei morto num acampamento de batalha. A gente vê lá no fundo uma pessoa, um religioso que parece um bispo ou talvez fosse até mesmo um papa e todos os cavaleiros em volta lamentando a morte do rei Luís IX, que eles não sabiam ainda, mas muito em breve se tornaria santo. Ao longo de todos esses anos surgiram muitas teses sobre a causa da morte do rei Luís IX. Pensaram que ele tivesse morrido de peste bubônica, talvez de desenteria ou mesmo tifo, doenças comuns naquela época. Só recentemente, em 2019, resolveram fazer testes de laboratório com os restos mortais do rei. E aí concluíram que ele morreu de escorbuto, uma das doenças mais frequentes nos campos de batalha daquela época. O escorbuto que matou o rei Luís IX surge da carência de vitamina C, o que causa problemas graves nas gengivas, dificulta a cicatrização de feridas e pode levar à morte por hemorragia. Muitas outras obras de arte retrataram a morte do rei que virou santo, e em todas elas a gente vê uma grande comoção. Quando eu comecei a estudar a história do rei Luís IX, eu logo me fiz a pergunta, será que a capital do Maranhão tem esse nome em homenagem a ele? Foi por pouco ou por alguns séculos. Nossa linda capital maranhense foi batizada de São Luís por causa do rei Luís XIII da França. Quando foi fundada em 1612, São Luís do Maranhão era uma parte do Brasil sob domínio francês e o rei, na época, era um sucessor distante de Luís IX. Mesmo quando foi entregue aos portugueses, três anos depois de sua fundação, São Luís do Maranhão não mudou de nome. mas tem muitas cidades dedicadas ao rei santo aí pelo mundo. Uma delas é São Luís nos Estados Unidos. A catedral da cidade que fica no estado americano do Missouri foi consagrada quase 100 anos atrás e elevada à categoria de basílica pelo Papa João Paulo II. Por toda a Europa existem mais de 70 igrejas dedicadas a São Luís. Bom, a maior parte fica aqui na França, claro. E uma delas, essa que fica aqui em Fontainebleau, tem uma particularidade de ter sido construída bem na frente de um dos maiores castelos do país. Bom, eu digo país hoje, mas na época era o reino da França. Essa pintura, feita por Pierre Denis Martin, apenas algumas décadas depois da construção da igreja, mostra como ela era vista justamente pelo rei Luís XIII do alto de seu castelo de Fontainebleau quando ele vinha até aqui passar o inverno e caçar javalis. O rei que virou santo dedicou uma grande parte da vida à religião e mandou construir muitas igrejas. Uma delas, para muita gente, é uma das mais bonitas do mundo. A Sainte-Chapelle foi construída numa área muito nobre de Paris, justamente para abrigar as relíquias da Paixão de Cristo, os fragmentos da Santa Cruz e a coroa de espinhos de Jesus que depois acabou sendo transferida para Notre-Dame de Paris. A grande obra, feita por encomenda de São Luís, tem 1.113 vitrais com cenas do Antigo e do Novo Testamento. Alguns medem 15 metros de altura. E em meio a essa maravilha da arte dos vitrais, a gente vê imagens do rei que a construiu. Logo que morreu, Luís IX já recebeu o tratamento de um santo. Ainda no campo de batalha, lá na Tunísia, seu irmão, Carlos I, resolveu guardar suas vísceras e seu coração e transportou essas relíquias para uma igreja na região de Palermo, onde hoje é a Itália. Seus ossos foram trazidos em procissão, atravessaram a Itália, subiram os Alpes, desceram, chegaram até a França e depois foram levados até a Necrópole Real da Catedral de Saint-Denis, onde estão até hoje. Alguns ossos, no entanto, foram espalhados pelas igrejas da França. E logo em seguida, a morte do rei Luís IX começou a veneração. A Catedral de Saint-Denis A Catedral de Saint-Denis A Catedral de Saint-Denis A Catedral de Saint-Denis